Oi, gente! A gente vai aqui na escola no canal. Gente, aqui na canal. Tem gente lá, gente. Um beijo, um beijo, um beijo. E o que você vai fazer? Um beijo e sofar aqui, ó. Ó, legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL